Unicamp, aluna da rede pública, estuda 10 horas diárias. Milene Stence, de 17 anos, faz prova pela primeira vez e deixou hobbies para se candidatar em Piracicaba e abriu mão do sonho de dançar rítmico pelos estudos. As noites de sono ficaram mais curtas e a paixão pela dança rítmica foi deixando de lado durante 2016. O esforço valeu a pena. Aluna da rede pública Sempre estudei em escola pública e soube no cursinho municipal por meio de amigos e fiz seleção e consegui uma vaga para o preparatório desde então pensei em me dedicar inteiramente aos estudos disse. Filha de dona de casa Regina Vítica Estêncio e do metalúrgico José Vladimir Estêncio, Milena será a primeira médica da família. Não me lembro quando eu decidi que fazer medicina sempre fui apaixonado por ajudar o corpo disse. Além disso, o modo que o modo como a medicina influencia a vida das pessoas transforma e ajuda muita gente Me encanta. Acrescentou Obrigado. Obrigado.